Angelo, qual é a novidade hoje para o esmagamento de soja em grãos e farelo e óleo? Bem, a gente já vinha falando que Mato Grosso estava esmagando menos do que o ano passado e agora a gente está entendendo um pouco mais o porquê que isso está acontecendo. Em fevereiro, se a gente pegasse uma tonelada de soja e esmagasse, a gente teria óleo e farelo que se a gente vendesse essa projeção, a gente teria um valor a mais de 412 reais do que se vendesse apenas a soja em grão. Porém, agora em julho, se a gente fizesse esse mesmo cálculo, o valor estaria 25% menor. Ou seja, teve uma desvalorização no preço do farelo e do óleo que fez com que a margem das esmagadoras acabasse ficando um pouco menor. Agora eu vou te perguntar a consequência disso direto aqui para a gente, não pensar só no lado do produtor. Esmagando menos, tendo menos óleo aqui nas indústrias, isso pode afetar também o consumidor? Vocês entendem dessa forma ou o estudo ainda não mostra isso? É, a gente não consegue ainda entender os impactos que isso está tendo, né? Mas como o valor está um pouco menor, ou seja, o óleo está desvalorizado externamente e internamente também, só que o farelo a gente tem uma defasagem. Enquanto a gente tem uma valorização externa, internamente ele não teve valorização no mesmo período que fora teve valorização. Então a gente entende que a demanda também está um pouco desaquecida internamente. O ano passado a gente teve valores muito altos de farelo e de óleo, fizeram com que vários produtores de matrizes de frango, de suínos, acabassem liberando essas matrizes, então acabou que tem um pouco menos de demanda. E isso pode ter pressionado um pouco o preço, mas ainda são expectativas, a gente não tem dados concretos quanto a isso. Ainda falando do mercado da soja, segunda-feira abrindo a semana com os mercados explodindo, as negociações estourando a bolsa. Exatamente, hoje a gente teve no contrato de setembro, ela bateu no máximo de alta, de que é 70 pontos. Isso aconteceu em virtude de que a gente tem 15 dias com pouca chuva nos Estados Unidos. A gente sabe que o momento agora é crucial, que tem que chover pelo fato de que eles estão em desenvolvimento, desculpa, está em reprodução, então precisa chover nesse momento. E a gente tem a projeção de mais 15 dias com poucas chuvas. Então, se isso se confirmar, a gente vai ter quebra na safra americana e aí sim o preço pode subir ainda mais. Mas a gente ainda precisa ter essa confirmação de falta de chuva lá nos Estados Unidos. Com relação aos prêmios nos portos, o que vocês trazem de análise? A gente tem o prêmio no porto para setembro, agora para entrar em setembro ele está valorizado. A gente entende da forma de que, como o único país ainda que tem soja para disponibilizar físico é o Brasil, então ele acaba tendo uma valorização em cima disso. Porém, para o ano que vem, com essa projeção de aumento ainda, uma projeção de aumento na produção, a gente vê um preço no porto um pouco menor.